E em 2012 o setor de serviços movimentou mais de um trilhão de reais na economia brasileira, valor 8% superior ao registrado em 2011. Hotéis, serviços de beleza e restaurantes estão entre os segmentos que mais cresceram. Os números são do IBGE. Em 2012 o setor de serviços movimentou mais de um trilhão de reais em receita, respondeu por 12 milhões de empregos e pagou mais de 227 bilhões em salários e remunerações, em um total de 1 milhão e 200 mil empresas. A pesquisa do IBGE sobre o setor de serviços mostra que dos sete segmentos analisados, o de serviços prestados às famílias é o que tem o maior número de empresas, 31,8% e teve o maior crescimento em relação a 2011, tanto em pessoal empregado como em salários pagos. Esse segmento é formado por hotéis, serviços de lavanderia, cursos de idioma, serviços de beleza e restaurantes. Como este de comida mineira, que funciona em Brasília. O negócio que nasceu há cinco anos com a entrega de quentinhas, hoje conta com 70 funcionários. O crescimento foi notório, a condição da população melhorou muito e a gente vê a questão de começar a família e crescer, mostra isso. Se a gente não tivesse público, a economia não tivesse aquecida, a gente não teria crescido, teria ficado, é lógico, que conta com qualidade, a gente fazer um serviço bem feito, mas tudo ajudou. O negócio cresceu e a família precisou se mudar para outra casa. Hoje o restaurante funciona no local de duas residências e os projetos de ampliação não param por aí. Tem muito público, o nosso cliente tem cobrado isso de nós, para que nós possamos crescer mais. Então, nós queremos abrir uma nova unidade, ainda estamos planejando, porque não podemos perder qualidade. Então, tem que ser tudo muito bem pensado, mas a ideia sim é crescer, quem sabe no futuro se transformar em franquia.